A doce e gloriosa paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Estamos nas primeiras horas do ano de 2022. E eu quero desejar a todos vocês um feliz ano novo. E vamos esquecer tudo o que ficou para trás. Tivemos um ano de turbulência, um ano de conflito. O mundo parecia estar à deriva. O caos começou a se instalar. Mas eu quero dizer para todos vocês que confiem em Deus. E esqueçam o que ficou para trás. Porque o nosso alvo é o Senhor Jesus Cristo. E Deus tem promessas maravilhosas para a sua igreja. Deus tem promessa para você. Deus tem promessa para a sua casa. A ira do Senhor jamais irá atingir os crentes. Pelo contrário, há uma esperança para o povo de Deus. Há uma esperança para os nascidos de novo. Há uma esperança para os eleitos. Há uma esperança para os que confiam na palavra de Deus. Portanto, é hora de esquecer o passado. Esquecer as lágrimas. Esquecer as tristezas. Esquecer as turbulências. Esquecer as mágoas. Porque o novo horizonte se deslumbra à nossa frente. Precisamos acreditar no que diz a palavra de Deus. Sejamos confiante. Nós não vamos nos ater ao sofrimento do passado. Nós não vamos relembrar as coisas ruins. Mas vamos confiar em Deus. Confiar na sua promessa. E para a meditação de todos vocês, de todos nós, eu gostaria de meditar no que está escrito no livro de Isaías. Capítulo de número 43. Os versículos 18 e 19. Diz o seguinte. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova. E agora sairá a luz. Porventura não a saberás. Esta é a mensagem que nós temos para o seu coração. Para o seu lar. Esqueçam as coisas ruins do passado. Esqueçam as amarguras do passado. E vamos viver um novo momento. Uma nova experiência. Um novo ano. Uma nova expectativa. Vamos confiar em Deus. Eu desejo para todos vocês um abençoado e feliz 2022. E que a saúde, a bênção, a prosperidade se faça presente em suas vidas e em seus lares. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.